E aí galerinha do YouTube, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Zero e tamo aqui com mais um vídeo de uma corrida do GTA V. Então vamos dar um jeito de ganhar essa corrida pra não fazer feio no canal. Bora lá! Eita merda, eu já fiz cagada aqui. Bora, que eu tenho que ganhar nessa porra. Arma disponível pra quê? Oi da GTA essa bosta. Olha o ride meu. Vamos lá. Eita cagada. Bora, ixi. Caralho essa porra é cheia de voltinha. Que merda. Falou campeão. O cara explodiu lá em baixo meu. Puta merda. Quase. Puta merda, hoje não tá. Vamos porra, pega o checkpoint. Volta, fica rodando igual pião no baú cara, que merda. Olha o tamanho da rampa. Eita. Cai direito, cai direito. Ai porra. Sai mano. Toma teu rumo velho. Vamo. Ah, caguei pessoal. Caguei. Não vou fazer o pau ridinho. Bora. Bora. O que é que tá indo lá? Bora mano. Tá no primeiro. Vamos voar. Vai lá, vai lá. Mais essa. Ai mano. Eita, cuidado. Já derrubei de novo essas porra. Bora. Vamos voar. Oh carai. Fala, cuzão. Vamo. Cai direito, cai direito. Ai. Agora já sei que tem que ferrar aqui. Bora. Bora que vamos fazer bonito nessa corrida. Ai voou. Eita porra. Segurou. Vai, vai. Ai porra. Volta. Voltou. Agora é a hora da verdade. Eita. Eita. Caramba gada. Tá bem que tem essa rampinha aqui. Nem precisava ter feito aquele negócio não. Era só voltar ali. Agora vou fazer essa merda. Foi. Vamos voando. Virou. Aí. O cara fez uma ride. Umas. Amparas necessárias. Vamo lá. Vamo lá que tá no fim. Aí pulou. Foi. Mais um. Mais um. Aí foi. Falou campeão. Vamo olhar. Vamo olhar. Ver se o cara vem na MC agora. E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não se esqueçam de curtir De avaliar e se você quiser comentar Então Falou, pra o próximo